Música Música Em Maria nega bebê, você sabe o valor do de e-mail Você tem a mão galejada, você sabe fazer feijoada Você baila toda molhada, não sai nem aí pra dinheiro Em Maria bate o pandeiro, pra você tudo é fevereiro Em Maria sou de você Oh Maria eu sou de você É Maria, é Maria É Maria, é Maria Samba da Bahia Música 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 Música